Meus amigos, é o seguinte, o canal do Ivo Ferraz revelou o real motivo porque Luiz Adriano e Daniel Júnior não jogavam com Léo Condé. Confira o vídeo, o reactvip aqui até o final, depois comenta aí a opinião de vocês, mas já deixa o like no começo e bora. Esse assunto na rede é Celso, informações que empresários, por exemplo aqui tem jogadores como Luiz Adriano, que chegou já tá acho que mais de dois meses antes de terminar o campeonato do Bayern. Não podia jogar porque não tinha mais como escrever e aí jogaria a Copa do Brasil e o campeonato brasileiro. Mas dizem que nos treinamentos Luiz Adriano não paga pau pra ninguém, não corre, não treina, não tem vontade, não tem apetite e aí quer jogar só com nome? Quem jogava com nome era Romário, mas Romário quando entrava em campo decidia, tá? E aí eu vou me colocar no lugar de Léo Condé. É, essa é uma questão que a gente pode levar até pra vida, né? Tem gente que acaba subindo pra cabeça, acaba não tendo humildade e jogadores que não tem humildade, não treina, não corre, não busca seu espaço, acabam ficando pra trás, né? Então foi um cara muito justo, com aqueles que no treinamento se dedicam, dão de tudo, se esforçam, correm, treinam pra conseguir o espaço no time. E aí veio um cara, não tô colocando aqui Luiz Adriano contra a torcida, é informação que tá nos bastidores, que Luiz Adriano não é um cara que se esforça muito nos treinamentos. Não corre, não treina. E aí o treinador faz sua análise, olha, se ele não treina aqui, ele também não vai pro jogo. Você quer um exemplo? Diz também que o Daniel Júnior é um cara também que não corre no treinamento, que não se esforça, que não faz um bom treinamento. E aí, por que que não coloca o Luiz Adriano? Eu fui um deles. Por que não dar um jogo, pelo menos pra gente ver o cara, se não prestava, ele ia embora. Mas eu soube que o Daniel Júnior, que o Jean Mota, que tava lá com o mestre nos Estados Unidos, o Luiz Adriano, esses jogadores ainda não foram aproveitados 100% na vitória, porque não treinam direito, não gostam de treinar, não se esforçam, querem jogar com nome. Ah, eu tenho nome, sou Jean Mota, sou Luiz Adriano. Passei pelo Palmeiras, pelo Internacional, joguei lá fora, então eu vou entrar. Embaçado, né, querer jogar só com nome, se for verdade mesmo, fica difícil. O cara tem que treinar, tem que dar raça, tem que fazer gol no treino. Ó, eu vou deixar o canal do Ivo Ferraz na descrição aí, certo? Meu nome. E aí, Léo Condé disse, não vai, não vai entrar. Então, isso criou um racha no grupo, tá? Isso que o grupo do Vitória tava rachado pelo meio. Uns jogadores a favor do Léo Condé, outros contra o Léo Condé. E aí, gerou, né, juntando a campanha do Vitória com a insatisfação de alguns atletas. E dizem que está... Eu não entendo esse racha. Se os jogadores que estavam jogando eram a favor do Léo Condé, né, porque estavam jogando. Por que não corria pelo Léo Condé? Então, o grupo todo tava... É... Desfasado, cansado, rachado. ...tambando pressão também de empresários que trouxeram os jogadores do Vitória e querem ver se jogadores jogarem e estão no banco. E aí, Léo Condé não colocou. Léo Condé não foi nessa, não. Foi escalar quem tiver melhor na minha opinião. Então, torcedor, não foi só a campanha de Léo Condé. Tem muita gente dos bastidores querendo mandar no Vitória, querendo ditar regras no Vitória. Infelizmente, essa diretoria, nada contra o presidente, nada contra o vice, o diretor do futebol, nada. O problema pessoal não tem com ninguém. Nunca tive e não vou ter. Agora, não vou me furtar de dar a minha opinião. Eu achei uma fraqueza por parte da diretoria. Presidente que é presidente... Não, Léo Condé fica. Léo Condé tem carta branca no time. Se ele achar que fulano deve jogar, vai jogar. Se não, a gente manda embora pra contratar outro. Agora, trouxeram jogadores caros. Não, mas o time não tava jogando. Os que ele tava escolhendo pra jogar, não tava jogando. Com todo respeito aí, o Ivo Ferraz, os jogadores que o Léo Condé tava escolhendo pra jogar, não tava jogando pra ele, pô. Se os caras entrassem, dassem o sangue e ganhassem as partidas, os que tava no banco, ia ficar lá no banco. Mas os que tava entrando, não tava resolvendo. Que não querem treinar direito, que querem jogar. Querem uma vaga no time titular. É justo na sua opinião? Comenta aqui. Qual é o sujeito, se eu tô equivocado, o que eu tô falando. Ó, pessoal, vou deixar o canal dele na descrição pra quem quiser acompanhar na íntegra, beleza? Vocês já vão lá, assistam até o final, assistam até o final o vídeo dele. Comenta que veio pelo Carlos. Deixa o seu like lá, o like aqui. Se inscreva aqui. Tamo junto. E vamos, Leão. Vamos se recuperar. Vamos ver se o Carpini vai dar jeito nesse time aí, que tá difícil, hein? Fui!